Ah, olha o que a gente encontrou aqui, meus amigos, vamos ver se eles aceitam uma sugestão, espera um pouco. Fala gente, como vocês estão? Ah, eu não sei, a gente tá bem. Bom, o que eu queria fazer era, você aceitaria uma sugestão? Sugestão de que? De fazer react do mesozoico zoado? Você retirou as palavras da minha boca, apesar que você falou a palavra mesozoico zoado muito rápido. Eu sei, é que nesses dias eu tô só querendo dormir, também não vou ser preguiçoso. E quem fala? Ai meu Deus, mas enfim né, cru pterano, eu não sei, ai já vou voltar, vamos ver. Quem disse que eu não estava, eu sempre retorno, o ruim era que quando eu fico deitado, eu fico incapacitado de vó, eu tenho que rastejar como uma cobra. Mas as cobras não são do sinozoico, e a gente tá na era mesozoica? Ah, nunca pensei nesse detalhe, e essa mão gigante continua nos atormentando. O que você tem com essa mão gigante? Ah, eu sei lá, apareceu em um dos episódios que eu não me lembro qual era. Ai meu Deus, bom, eu já vou entrando lá pra ver o react. Eu já estava escutando tudo que eles estavam falando. Ai, tá ok, vai voando enquanto a gente vai conversando. Beleza. Bom, a gente vai ver aqui o episódio. Você vai querendo, Raptor? Não, obrigado, Barionics, eu tô muito bom aqui. Eu só tô querendo dormir nesses dias, por causa que nesses dias eu tô com muito sono. Ah, tá. Que bom pra você. Bom, na próxima a gente pode ver quando a Palia antes lançar um novo episódio. Tá ok, eu vou te mandar, eu vou mostrar pra você quando lançar um novo episódio. Beleza. Mas enfim, né. Eu vou assistindo com a Charlie, a Blue, o Crolophosaurus e o Corcão de Natriani. Beleza. Põe esse cheiro, eu vou dormir. Beleza, a gente chegou aqui. Eu sei que não tive música de fundo, porque é o react. Tem que ser um vídeo mais simples. Mas enfim, vamos apertar o botão aqui. Não consigo apertar, sou muito cego. Aê, Paleônico. Tá tirando o saldo, né. Mas enfim. Ih, cadê a Blue? Tô aqui no jornal. Ah, desculpa Blue, eu não vi você aqui. Ali o Tedes Vinoção. O Luplonodão gigante. Olha. Tem um pescoço maior que o do Saulo Ponceidão. Não entendi a piada, Barionics. Valeu, Criourofotoro. Eu me pergunto. Por que o tour react tem que virar intro? Bom, aí fica difícil o Peter Andon. E não coloca sua cabeça ali. Desculpa, deixa eu tirar a cabeça. Aê, confortável bastante? Sim. Olha o Kentrossauro ali. O Spingles tá com o rugido de urso ou quê? O rei, 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 o rei. Nossa, podia ser voz do Kentrossauro. É, realmente, mas tem dom pra isso. Ai. Eu não sei essa letra Mano, eu não sei o que aconteceu com o erro da gravação Mas enfim, não vejam isso Mas o react sim Olha, quilolofossauro É mais bonito que você, quilolofossauro Ei, quem disse que eu não sou bonitão Eu sou mais bonito que esse Eu não conseguia Ué, por acaso eu faço isso? Eu mostro o gol da Alemanha em 2014? A gente está em 2021 e a gente está vendo coisas de 2014 Ah, por favor, né? Nossa, esse quilolofossauro é mais doido do que a gente tem Para, eu não gosto Pobre do pinhoso No começo eu pensava que era um espinossauro Mas no final é um irritator O estátua Pobre do tiranossauro Ah, por favor Por que exagerar tanto com o meu amigo? É, realmente, né? Como me zoa Calma, quilolofossauro Hoje eu estou meio irritado O que você tem? Sei lá Já, já, só virá Chegamos Ah, você está pelado Pelado? Veste isso aqui Veste isso aqui Ah, agora sim Vamos ver essa da maneira que fala lá Esse plicissauro Lagun? Esse tem cara de pato Mas está sendo acusado de possuir um azar Mas os dinossauros caídos de pato Não são os adressauros? Como o Iguanodon Eu não sei Depoimento? De quê? Olha o Iguanodon Olha o Iguanodon Se ele apoiou essa espécie Oh, meu Deus Eu queria que o Iguanodon Tivesse Também teria com o Cavenato Mas o Iguanodon É mexicano Ou é outra espécie? Eu não entendi essa piada Mas eu sei que Deve ser engraçado Se for mexicano Aí é melhor Olha o Iguanodon Aqui Se o Iguanodon Estivesse Ele estaria rindo agora É o Iguanodon É o Iguanodon Aquele buraco ali Vai dar um punho Que vai direto para a superfície O meu patrão O serpente tomada Estava esperando tudo E você Precisa anunciar as boas novas Do Natal Fora daqui Ei, vamos Você não tem culpa Bom Enfim, né? O anjo O anjo Natalino Esse vilão é mais movado Do que esse G-Rex Da Rascos Que a gente teve Ai Tinha que ser Tinha que ser Ritator Apesar que Eu gosto De Ritator Mas eu prefiro Uma espinosaura Obviamente Ele Ele foi Ele foi Para lá Então tá Muito obrigada Maninho Cadê você? A Austrana É Louca Olha Olha meu primo Eu sou o principal Olha Pinhoso Pera Pinhoso Opa Nada disso Não vês Sou um anjo Natalino Ah Para com isso Pinhoso Todo mundo sabe Que você é só um irritador Pocó Disfarçado de anjo Ah E amanhã Vai alessar vídeo Faltam dois dias Para o show Da Vila Sapter Blue Exatamente Vai ser bem legal Esse show Da Vila Sapter Bem que eu te confiei Desde o início Seu cara de coxa Vai passar o resto Da sua vida Aí Seu passante Nem me pergunte Por que eu estou aqui Ué Não entendi essa É que O Pinhoso O escritato Encontrou o verdadeiro anjo Ai por favor Mas Bom gente O que vocês acharam Sua voz está meio masculina Por que você está assim Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Ai meu Deus Esses atores Mais preguiçosos Por que isso acontece Ai meu Deus Esse Criolofossauro Eu nunca consigo lembrar muito bem o nome Ele sempre está meio irritado Ele está mais irritado Hoje ele está mais irritado Que o Como se chama O Canotauro Toro Lembra Quando ele era irritado Sim Eu me lembro Eu estou irritado Por causa que Ontem Deve ter lançado Esse react Ou melhor Ontem Deve ter lançado O episódio da série Do Como se chama Outra jornada Dinossauros Ah sim Deve ser ontem Não hoje Mas enfim né Esse é o fim desse episódio Tchau e Ai sai 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 Blu Blu